Chip da beleza, a conquista do corpo perfeito. Passou a ser possível, mas a que custo e com quais consequências? Por isso, no Papo Saudável de hoje eu recebo o Dr. Clayton Macedo. Ele é presidente do Departamento de Endocrinologia do Exercício do Esporte da ISBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, da Unifesp e da Abeso. Muito obrigado, Dr. Clayton. E para começar, eu quero saber, o que é o chip da beleza que muitas mulheres têm ido atrás? Obrigado, Márcio. O chip da beleza é um implante de hormônio que é colocado no subcutâneo. Ele é manipulado. Na realidade, o chip da beleza é um termo popular. Existem vários hormônios que são colocados ali. Desde um hormônio que é a gestrinona, que é um derivado da progesterona, mas que tem um efeito anabolizante, mas também se coloca testosterona, se coloca metformina, que é um remédio que é gratuito pelo SUS para diabetes vioral e ele é transformado em artigo de luxo nesses chips. Ainda se coloca o citocina, tem vários efeitos colaterais. Então, essa combinação, ela se torna muito perigosa. E o grande problema desses implantes manipulados é a falta de estudos de segurança e de eficácia a longo prazo. O benefício, ele parece ser muito claro, né? Quando você olha uma pessoa, você vê que ela está com o corpo com menos gordura, com mais massa muscular. Essas pessoas relatam que dormem melhor, que têm uma libido maior. Mas quais as consequências? Quais os perigos, né? Para você ter esse elixir da juventude? Sim. Na realidade, o hormônio, quando ele é colocado em doses acima do normal, ele acaba aumentando o efeito, por exemplo, de construir massa muscular. Mas esse hormônio em dose alta em indivíduos que não têm deficiência, ninguém é contra que usar hormônio para quem tem falta de hormônio, né? E usar o hormônio certo. Mas quando se usa em pessoas que não têm deficiência, em doses inadequadas e em combinações que não foram testadas, o dano cardíaco, o dano psicológico, psiquiátrico, do fígado, do rim, ele pode ser imenso e os pacientes terem muito mais risco do que qualquer benefício em potencial. E qual o prazo que a pessoa começa a apresentar esses malefícios? Nós temos dois tipos de complicação. Nós temos complicações agudas que podem ser imediatas. Nós temos visto casos de 24 horas depois do implante, internação na UTI, com quadros graves de embolia, principalmente, assim como uma conta que vem para se pagar a longo prazo, principalmente do ponto de vista cardiovascular, onde esses hormônios em doses acima das fisiológicas, eles vão potencializando a formação de placas de gordura e depois podem culminar com infarte do miocárdio, com AVC, um derrame. Além disso, o hormônio induz um estado onde o sangue fica mais coagulável e aí esses indivíduos podem ter mais embolia, mais trombose e assim por diante. A arritmia, o coração, ele é um músculo, né? Às vezes parece que as pessoas esquecem e acham que esse chip, ele vai lá no músculo periférico só. Tem GPS. Isso, infelizmente, não acontece e esses danos, eles são muito frequentes e boa parte deles são irreversíveis. Mas vamos pegar uma pessoa, a partir do princípio, que tem uma pessoa ali leiga, ingênua e ela fez o exame de sangue. E ali você tem nível inferior e nível máximo para alguns desses hormônios. E aí essa pessoa está um pouco acima do nível inferior, mas dentro do fisiológico. Sim. Ou na metade. E aí o médico fala, olha, eu vou colocar um pouco de hormônio, porque eu vou deixar ele no limite superior. Então não tem perigo nenhum e você vai colher todos os benefícios. Essa é a conversa, né? Tu sabe isso? Sim, essa é a conversa. Sabe, Márcio, que tem um mercado por trás disso, né? Um mercado altamente lucrativo e nós temos a distorção de estudos. O indivíduo que tem falta de hormônio, ele tem mais risco cardiovascular, tem mais risco de demência, de depressão, de uma série de coisas. E nós fazemos questão de tratar adequadamente esse indivíduo que tem indicação. O problema é que eles distorcem esses dados e jogam para pessoas saudáveis. As evidências que nós temos hoje é que, ao contrário, os indivíduos que têm níveis superiores de hormônios, mesmo dentro do normal, eles têm mais risco cardiovascular. Já existe estudo mostrando que a adaptação dos hormônios faz parte do processo de envelhecimento saudável. Essa variação dentro do fisiológico, então, não traz benefício? Nenhum, nenhum, nenhum. O nosso organismo, ele é muito bem regulado. A não ser que o indivíduo tenha uma doença e, assim, a gente vai investigar, vai fazer o diagnóstico correto e vai tratar quando tem indicação. Agora, vamos pegar uma pessoa que tem 75, 80 anos, está num processo de sarcopenia, tem ali fatores de risco bem controlados por essas doenças e pensa assim, ah, eu prefiro viver agora 5, 7 anos com qualidade, com aquele vigor, mesmo que aconteça alguma coisa, do que viver mais 15, 20, do jeito que eu estou. O que você diria para essas pessoas? Então, os estudos mostram que ele não vai ter benefício, ele vai ter risco agudo, porque já é a própria idade, ela já é um fator de risco para ele ter infarto, para ele ter derrame, para ele fazer uma arritmia, para ele fazer uma lesão de fígado. E ele pode agudamente complicar. E a longo prazo também, hoje a expectativa de vida é alta. Então, a evidência para sarcopenia hoje, o que nós temos na literatura, nenhum protocolo preconiza o uso de esteroides. Não existe isso. O risco é maior que o benefício. Todos os estudos testados, eles não mostraram benefício. Esse indivíduo deve treinar adequadamente, ele deve ter uma alimentação adequada, com carboidrato adequado e principalmente com proteína. Nós gostamos, não somos contra. Inclusive, é uma maneira de resgatar esses indivíduos, de usar a suplementação adequada, bem feita por um nutricionista ou por um médico especializado. Porque quando você pensa isoladamente, né? Então, vamos supor, uma pessoa de 85 anos, que está com muito pouca massa muscular, que precisa ganhar autonomia, você fala, pô, eu vou entrar com o hormônio aqui. Mas aí você está aumentando o risco dele morrer de um quarto de manhã, né? E na realidade, para o hormônio ser efetivo, ele precisa ser dado em dose alta. Não são as doses que a gente conhece da literatura. Eu queria tocar. Para ter esses efeitos, né? Que a gente vê esteticamente nas pessoas, eles estão acima da dose fisiológica. É dose suprafisiológica. E na mulher, é importante ressaltar, precisa de doses que levem a níveis masculinos de testosterona. E aí os riscos, eles são muito grandes. Doutor Clayton, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado.